Vera Ildi, né? Vera Ildi de quê? Vera Ildi Sililo. Sililo, né? Sililo. Sililo. Presidente da União de Moradoras da Vila Paraíso. Fala um pouco dessa parceria, da importância das mulheres estarem sendo acompanhadas, tanto do ponto de vista da dança, mas também da saúde, né? Uma parceria muito importante, né? É um momento ímpar que a gente está tendo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Porém, visto que a gente também já tem uma parceria com a Aerômica, que é voluntária para as mulheres, e é um pouco diferenciado, porque é para as idosas, mulheres, homogélicas, e aquelas que têm uma certa limitação. Então, só veio agregar essa avaliação nutricional para melhorar ainda mais a qualidade de vida de cada uma delas que praticam essa atividade. O interessante é que a gente acha que a atividade física está desligada da alimentação e não está, né? Tem que ter um acompanhamento, realmente. Tem que ter esse balanceamento, para que estejam juntos. Uma depende da outra, na verdade. Caralho. Maravilha. Maravilha.